Fala galera! E o como é que faz de hoje vai ser com essa frase Galera, essa frase é uma frase extraída de uma das músicas do Eric Mariental Já dá para pegar essa frase agora e começar a aplicar nas suas músicas Essa frase específica pode ser aplicada nas músicas que estão em Lá Maior ou Fá Sustênides Menor Tá bom? Grande abraço e até mais!